Música 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 Oi gente Oi gente Olá Logo que a gente chegou aqui na casa E eu falei a mesma coisa Gente que linda Esse cabelo maravilhoso Já fico com spoiler Pro vídeo que vai ter no canal da Ana Sim Vou deixar o link aqui em baixo Não compro Só vou fazer esse spoiler Porque é sobre cabelos Os cabelos bem diferentes O meu além de estar liso Que eu uso ele mais bagunçado Ele está verde É totalmente diferente Vamos para o nosso vídeo Entendeu? O nosso vídeo na verdade é uma tag Que está rolando aqui na casa O pessoal todo está gravando Que chama surpresa Então a gente tem aqui um baldinho Papeizinhos E a gente vai tirar E a gente tem que comentar Sobre o assunto que está no papel A gente tem que contar experiências Ou alguma coisa que já rolou Na nossa vida Ou enfim Algo que nos surpreendeu Né Ana? Isso, vamos lá Então vamos lá O que começa? Vai você Eu? Então eu te pergunto É, a gente vai ver Então vamos ver Então eu vou escolher uma Para você responder Vai que não tem nada também Surpreendente Então vamos lá Babado dos famosos Algum babado de famoso Me surpreendeu Não precisa ser brasileiro Necessariamente Pode ser assim De qualquer lugar Um babado assim Foi tipo Eu só estou por fora Mas tipo Conta você primeiro Vai Não 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 Ai eu estou jogando para você Aquela assim Deixa eu pensar Algum babado de famoso Que me surpreendeu Sei lá Alguém que ficou grávida Que você não imaginaria Ai pera Ele casou Ai deixa eu pensar Parece até que tem um tempo assim Na verdade tem É quase a mesma coisa Eu não sei Tá um babado Tipo Quando Justin Bieber foi preso Ah Foi babado Foi babadeiro Justin Bieber preso Nunca ninguém imaginou Então tá Eu lembro quando a Miley Cyrus Tipo Ficou totalmente diferente Cortou o cabelo Foi com aquele estilo diferente Eu lembro que pra mim Foi surpresa Mas eu fico pensando também De corte de cabelo Quando alguma atriz Ou alguma pessoa muda o cabelo Que que a gente aprendeu Eu lembro Foi a Sofia Brown Que ela tinha o cabelo ruivo Nossa Ficou babado Aquele platinado Você lembra Uma pessoa platinou assim Foi Sofie arrasa nos cabelos Ufa Torteia a mãe Ai vim Nervosa Não sei Idade de alguém que te surpreendeu Ai Difícil também Cara É que hoje em dia É impressionante como a mulherada Tá super em forma né Sim Você vê assim Uma galera ali Das antigas Na televisão Que tipo Como é que essa mulher Tem essa idade Tem essa idade Já desse jeito Chocada Então assim Tem várias É que na hora né Nessa Nessa pressão É difícil de lembrar É difícil Mas falando assim Recentemente eu tava lá no salão do Ti Parente A Glória Maria tava lá Impressionante Essa mulher É tipo Bem mais velha né Aham E ela é inteira Tipo assim Não tem uma ruga Não tem nada Então ela é uma pessoa assim Que me surpreende A idade que tem Que eu nem sei Assim quantos anos ela tem Mas deve ser assim Deve ser mais velha que minha avó Porque a minha avó é nova Mas deve ter assim Irregulada a idade da minha avó E ela tá assim Inteiraça E desfila bem em carnaval De vez em quando E eu já vi ela Em baile da Vogue Tipo ó Dando banho assim Muita novinha Verdade Queremos isso pra nossa vida né É assim Nós falaram aqui da casa igual Tipo ó Só comentando assim entre a gente Alô a Luísa Ela tem 27 A gente até gravou o vídeo Tipo que ela é 10 anos mais velha que eu E você olha Você não imagina nunca Que ela é 10 anos mais velha que eu Espera aí Esse ser de luz Quantos anos você tem? 17 Próxima pergunta Uma situação surpreendente de trabalho Como assim? Tipo que aconteceu Alguma coisa Ou sei lá Vamos deixar aberto assim O que você quiser Tipo algum trabalho incrível Que te surpreendeu Que você achou que não ia ser legal E chegou lá na hora E foi tipo Incrível assim Deixa eu pensar Ah eu fiz um encontrinho em Salvador Com uma marca de cabelo E daí tipo assim Porque o meu público É a maioria cacheada Criar hospital E daí tipo sabe quando você Ok vai ter um encontrinho Só que foi tão incrível Vai ser tão incrível Foi um trabalho tão assim Que eu saí de lá Com a energia totalmente renovada E que eu agradeço a Deus todos os dias Por ter feito aquele trabalho Sabe? É incrível Que era uma coisa que eu tava indo assim Tipo sabe quando você vai Você sabe que vai ser bom Mas você não sabe que vai ser maravilhoso Foi tipo surreal A energia que eu recebi das meninas E gente chorando Enfim foi maravilhoso Bom o que essa coisa da internet consegue proporcionar pra gente Sim Engraçado que eu também tive uma experiência parecida Que foi em Recife Eu fui fazer um trabalho lá E eu só fui assim no Snapchat Que eu ia estar na loja Que eu ia pegar umas roupas na loja E assim Eu cheguei lá Tinha mais de 600, 700 pessoas E eu Tipo assim A gente não tem nem ação A gente fica sem água Não é? Porque a internet A gente acaba ficando na frente de uma câmera Né? Ou enfim De um celular De uma tela Então a gente vê números Mas a gente não vê a pessoa A gente não imagina Né? A gente não imagina É assim É exatamente Essa reação Não tem palavras Tô até arrepiada Gente Porque é muito incrível E obrigada vocês que estão aí Porque é muito bom Sentir isso Vocês realmente surpreendem Tem mesmo a gente Vai Agora você Vamos lá Estar uma roubando a da outra É Vocês amem É isso Mas é realmente essa ideia Famoso que conheceu pessoalmente Cara Eu vou falar Ah você é vários né gente Mas eu vou falar Alguém Que me surpreendeu Negativamente Sério A minha Foi em Nova York Eu sempre fui muito 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 fã Da Hillard Duff Tipo desde pequena Mesmo aquário Né? E assim É difícil a gente julgar As pessoas Né? Uma celebridade E tal Porque todo mundo Todo mundo é ser humano Entende? Tem dias que a gente tá bem Tem dias que não tá Mas foi uma experiência minha Naquele momento Que eu Fiquei meio tipo Ai que triste Sabe? Te surpreendeu negativamente Que foi A gente tava passando E tava rolando Um set de gravação Ela tava gravando Dentro de um lugar Assim E ela tava na porta Nesse momento Sentada Aquelas cadeirinhas Bem de filme Ai que legal E ai quando eu passei Eu olhei Meu Deus A Hillard Duff Ai a gente foi falar assim Com ela Tava eu e a Ana Cardoso Ai tipo ela foi bem Escrotona assim Pra tirar foto Sabe? Ela até tirou Mas tipo como a galera Tipo não quero tirar foto É assim Ela tava no momento De trabalho dela Tava na correria dela Entendeu? Mas assim Citando Como perguntou Um famoso que me surpreendeu Ela me surpreendeu Tipo negativamente Aham É chato Vocês partem Espero que eu encontre Mais uma vez Por quê? Pra tirar isso Aham Porque é como você falou Não dá pra julgar Como a pessoa tava Naquele dia Aí na listinha Que fazer Antes dos 50 No contrário Meu Deus Mas você Aham Tchan 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 Ah Você vai contar Mudança de visual Mais surpreendente Que você já fez Ai meu Deus Cabelo né Porque assim Eu analisava Pra quem Porque a gente tá no seu canal né Então pra quem não sabia Eu analisava o meu cabelo Mentira Sim Ah Eu tava com isso Sério Eu analisava o meu cabelo Todo mundo assim Querendo comprar uma peruca Pra ter um cabelo maravilhoso desses Mas é porque Hoje em dia a aceitação Tá muito mais forte Mas na minha época Assim Quando eu tava começando A entender e crescer Não era assim Igual tem hoje Mas eu vou te falar Que a aceitação no geral Porque Eu O meu cabelo Ele é liso Eu gosto de usar ele andoado Aham Então assim A gente parece que nunca tá satisfeita né Nunca tá satisfeita E também pela falta de informação Antigamente Não tinha tipo Como cuidar de cabelo crespo Cacheado Não existia Os métodos que a gente faz hoje Jeito de finalizar Enfim Mas falando da mudança Eu tinha o cabelo alisado Daí eu resolvi passar pela transição capilar Que é quando você para de alisar Pra deixar o cabelo natural crescer E tem o Big Shop Que é o grande corte Que você faz pra tirar toda a química Todas as partes alisadas Eu lembro que o meu cabelo tipo Tava aqui assim E tava com aquelas duas texturas sabe Tipo meio alisado A raiz crescendo e tal Daí eu cortei ele curtinho assim Tipo ficou bem curtinho mesmo E pra mim foi a mudança acho que mais radical Mais louca que eu fiz Que eu fiz Porque eu tava Foi final de 2014 Agosto eu acho 2014 E foi muito marcante na minha vida sabe Porque eu me olhava no espelho Um cabelo que eu tinha Que eu não tinha gostado a vida inteira E de repente eu me senti linda Com aquele cabelo sabe Curtinho E foi uma mudança acho que mais interna Do que externa sabe É muito bom né Que me surpreendeu muito Porque a partir dali Tudo na minha vida mudou assim Tudo, tudo, tudo É tipo Seja de personalidade De estilo No canal Trabalho Tudo mudou E é muito legal Até porque assim Você é super nova né Sim E é uma fase que as vezes a gente tá tipo Na nossa adolescência Que a gente leva um tempo Pra se aceitar né Sim Então a gente é muito revolta Eu era muito revoltada Até a minha mãe falava uma coisa Que eu ia fazer oposto Entendeu Então assim É difícil As vezes a gente até olha a foto Né Uma foto antiga e fala Meu Deus como é que você dorme essa roupa Por quê Mas assim É normal gente Tem uma hora assim É tipo Homem né Menina as vezes a dor A gente tem aquela implicação com rosa Não quer usar rosa Sim Mas a gente tem toda a mão Nessa cor de rosa Verdade Não tem isso Entendeu? As coisas vão mudando muito né Muda Surpreende a gente Com certeza Agora é você pra mim Comida que experimentou e te surpreendeu Difícil? Acho difícil Ou tem alguma história babada assim? Não gente Assunto comida É tipo o pior assunto com a minha pessoa Mas é você É breve Acho que uma comida que me surpreendeu Foi comida japonesa Sério Eu sou apaixonada por comida japonesa Posso falar uma coisa? Eu sou do tipo de pessoa que assim Eu não gosto de uma coisa Mas nunca experimentei Eu experimentei mais ou menos uma vez Mas eu não como comida japonesa Porque eu falo que eu não gosto Tipo não gosto mesmo Não vou experimentar Eu até falei em um vídeo meu de fatos Que eu nunca tinha comido Nunca tinha experimentado comida japonesa Porque me chamam pra comer Eu falo não, odeio, não vou Fica a dica Não experimente Sério? Então fechou Obrigada pela dica Não, mas eu acho que comida japonesa É uma comida que É difícil você comer um salmão cru E gostar logo de cara Entendeu? Então acho que Você vai acostumando também Você vai aos pouquinhos Vai com os grelhados Depois os quentes Mas assim É uma coisa que Eu demorei muito Pra experimentar Comida japonesa Fui comer o que? Com 15, 16 anos Hoje em dia eu sou viciada Eu como comida japonesa Assim quase todo dia Então foi uma comida que me surpreendeu muito Caraca Nunca imaginei que um dia Eu sou tão chata pra comer Não, eu tenho certeza Que isso vai acontecer comigo Porque tudo que eu falo Que eu não gosto Um dia eu gosto e amo Tipo você sempre fala Então anotem aí Tá? Vai comer comida japonesa comigo Comigo Fechou Fechou Vou levar aí A gente grava vários vídeos Que vocês quiserem Eu tenho certeza que isso vai acontecer Eu sempre pago língua Eu também Amei gravar com essa lista Ai eu que amei Tô super feliz Eu também De verdade Vai ter vídeo no canal dela também Sim Não percam Correm lá pra assistir Se inscrevam aqui Se inscrevam aqui no canal Sim No meu também Que é isso Isso aqui É aquela troca Um beijo Espero que vocês tenham gostado Deixa aí os comentários Tá bom? Meio 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 Tchau